Ela me pede chorando, que eu a deixe dobrar E está cheia de demônios, mas eu não posso acreditar Depois que ela me fez, não tem graça deixar me enganar outra vez Eu mostrei um bom caminho a minha amada, nem por isso meus conselhos ouviu Um dia ela partiu de madrugada, nem ao menos de mim se despediu Depois que ela me fez, não tem graça deixar me enganar outra vez Ela me pede chorando, que eu a deixe dobrar E está cheia de demônios, mas eu não posso acreditar Depois que ela me fez, não tem graça deixar me enganar outra vez Eu mostrei um bom caminho a minha amada, nem por isso meus conselhos ouviu Um dia ela partiu de madrugada, nem ao menos de mim se despediu Eu mostrei um bom caminho a minha amada, nem por isso meus conselhos ouviu Um dia ela partiu de madrugada, nem por isso meus conselhos ouviu Um dia ela partiu de madrugada, nem por isso meus conselhos ouviu Enganar outra vez, ela me deve chorar, e eu a ter que voltar. E me canteu me derrota, mas eu não posso acreditar. Mas eu tenho o que morar de ser, não venha a me deixar, enganar outra vez. Não venha a me deixar, não venha a me deixar, enganar outra vez.